de um comerciante que matou um homem na porta do próprio supermercado de propriedade dele. Esse caso aconteceu no setor Chacra, São Pedro, em Aparecida de Goiânia. E a Camila vai trazer os detalhes agora. Camila, se é que tem explicação, motivação para um crime desse, conta pra gente como é que isso aconteceu. Bom dia! Oi, Aloares! Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente ao vivo aqui no Balanço Geral. As informações preliminares que a gente tem são de testemunhas e também da Polícia Militar. Eles disseram que ontem, né, essa vítima, o Ailton Lopes, de 39 anos, estava aqui na porta desse supermercado, onde a gente fala ao vivo neste momento. Ele estava aparentemente embriagado e caçando confusão com as pessoas que saíam do estabelecimento comercial. Ele estava brigando com essas pessoas que saíam. O dono desse estabelecimento, né, um homem de 37 anos, imediatamente saiu, segundo esses relatos, pediu pra que ele saísse aqui da porta. Os dois são vizinhos, né, a vítima mora bem aqui pertinho também. Os dois acabaram discutindo o momento, então, em que esse homem, o dono desse estabelecimento comercial, sacou uma arma e efetuou dois tiros contra essa vítima. Nós temos as imagens aí do momento em que a Polícia Militar chegou, a vítima estava no chão, né, já sem vida, o corpo de bombeiro chegou a ser acionado, mas ele faleceu aqui no local. Assim que eu cheguei, Luares, eu tentei conversar com alguns moradores aqui, uns comerciantes também, tem outros comércios aqui na região. Todo mundo está evitando falar sobre o assunto, né, inclusive um dos comerciantes aqui me disse que o dono aqui desse estabelecimento é uma pessoa bastante agressiva, né, sem paciência e que eles estão com medo, inclusive, de dar informações, de aparecer na televisão ou até dar qualquer informação com medo de represálias. Esse homem fugiu depois desse crime, a gente consegue até perceber que o supermercado, ele não abriu hoje, né, tá fechado desde ontem, depois dessa ocorrência, mas a GIH de Aparecido, o grupo de investigações de homicídios, informou pra gente que esse homem deve se apresentar nas próximas horas pra prestar esclarecimentos e a gente continua acompanhando e aguardando esse momento, Luares. Camila, pelo que você conversou aí com as pessoas, esse comerciante e essa vítima já tinham tido problemas antes ou não? O que que teria gerado isso aí? Eles não souberam me dizer se eles já tinham algum tipo de relacionamento, ou de amizade, ou de se conhecerem, ou se também se tiveram algum tipo de briga anteriormente. Eles só me relataram que o Ailton, né, a vítima, mora aqui perto e que especificamente ontem ele estava aqui na porta, aparentemente embriagado, caçando confusão com os clientes, né, segundo as informações que eu tive aqui desses comerciantes, ele estava importunando os clientes que saíram aqui. E aí o dono do estabelecimento veio aqui, o que eles me disseram é que no primeiro momento o dono chegou a pedir pra ele pra que ele se afastasse, pra que ele não ficasse aqui na porta do estabelecimento, mas o homem, aparentemente embriagado, não respeitou e aí acabou, esse dono desse comércio acabou então efetuando esses disparos. A partir da entrega, né, quando ele se for até a delegacia, a gente vai descobrir qual era o grau de relacionamento, se ele já vinha tendo problemas com o Ailton Lopes, que é um vizinho aqui, né, porque realmente os comerciantes, eles até na hora que viram a nossa equipe pediram pra gente não gravar, não filmar, que eles também estão bastante receosos em passar qualquer tipo de informação agora.